Se tu soubesse o quanto eu te amo, tu não teria me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado fez de em minha alma um mar de tortura Embora triste vivo sorrindo para lembrar o que passou Se algo existe dou como o fim do pra não chorar Cantando vou o meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece O meu coração, porém não te esquece E por não te esquecer o quanto padece Se tu soubesse o quanto eu te amo, tu não teria me abandonado assim Se tu soubesse o quanto eu te aclamo, o nosso amor não chegaria ao fim E este amor por ti demasiado fez meu viver tornar-se amargura E este amor por ti tão desprezado fez de minha alma um mar de tortura Embora triste vivo sorrindo para não lembrar o que passou Embora triste vivo sorrindo para não lembrar o que passou